Olá! Olá! Eu e mais, dois colegas meus, ganhámos um concurso que foi de... Eu só estou a olhar para ali porque era um concurso das aves do Rio Tejo. Os... Ai! Não é pronto. Para o concurso das aves do Rio Tejo, eu diria-lhe assim. E, cara, os primeiros reconciliação, que eram quase dos anos e poemas, ganharam graxas. Então, não é isto! Amigo, os... Os que ficassem em terceiro lugar... Ganhavam... Uma camisola e graxas. E os que ficassem no, ganhavam camisolas. E o que ficassem primeiro? Ganhavam... Um, um... Ganharam-me! E eu ganharam-me! Os colegas que participaram comigo, ganhavam esta boa ilusura! Flamengo! Este domingo que estranha-se, este domingo aqui fui eu, este outro extremo, o Ricardo Lourenço e António Monteiro, agora este vídeo era só para dizer isso. E para dizer que houve mais gente que participou, mas isso é ele que foi dizer e fui. Olá, eu sou o Flamingo, o Rosinho, eu só vos queria dizer que houve 4 grupos da turma 6 do F, para participar, e um doce foi o vencedor, o que já foi dito por esta estrela. Outro deles foi a Foz de Barbinha, que fez um desenho, e que ficou muito giro. E outro deles foi Martin Gamer com Rafael Pesce. Eles fizeram um vídeo que está muito engraçado, passem lá no canal de Martin Gamer para ver. E subscrevam já agora. E fui! Olá! Meu Deus! Tchau! Tchau!